Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo, caso você goste deste conteúdo. Se você quiser participar dos nossos cursos, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também com cursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link destes cursos. Bom, vamos à questão que diz, um determinado átomo B, ele apresenta o número atômico x mais 1 e número de massa 3x. Então a gente tem um átomo B, ele tem o número de prótons dele que vale x mais 1, a gente só ainda não sabe o quanto vale x, tá? E o número de massa dele, o A, ele vale 3x. Encontre o número atômico e o número de massa do átomo sabendo que ele possui 5 neutros. Então o número de neutros é igual a 5. Bom, a gente tem uma equação que diz que A, que é o número de massa, é z mais n. Então no caso, o nosso A, ele vale 3x, que é igual a z, que é x mais 1, mais n, que agora a gente sabe que vale 5. A gente pode passar esse 3x para o outro lado da equação, né? Ou esse x para esse lado aqui, e aí a gente ficaria com o seguinte, ó, eu vou passar o x para cá, eu tenho 3x menos x igual a 1 mais 5, que vai dar 6. 3x menos x vão dar 2x, que é igual a 6. A gente pode dividir os dois lados por 2, né? Posso dividir aqui por 2 aqui também. E aí teremos que x vai ser igual a 3. Se a gente dividir por 2 dá 3, e 2 corta com 2 aqui, vai ficar 1x só. Como o x, ele vale 3, agora a gente consegue descobrir o número atômico e o número de massa desse átomo. Só substituir. O número atômico, z, ele é igual a x mais 1. Como agora eu sei que x, ele vale 3, 3 mais 1 vai ser igual a 4. Esse é o número atômico. E com relação ao número de massa, o A é igual a 3 vezes o x. Como agora a gente sabe que o x vale 3, 3 vezes 3 vai dar 9. E aí temos o número de massa, 9, o número de prótons, que é 4. Temos o número de nêutrons, que vale 5. Dá até para aplicar essa fórmula de novo, ó. Lembra que a gente falou que A é igual a z mais n? A gente sabe que o A vale 9. O z, ele vale 4, ó. O z vale 4. E o n vale 5. 4 mais 5 é igual a 9, que é o A, que a gente já sabia que valia 9, pois descobrimos aqui em cima. Então, basicamente é isso. Dava para fazer por equações, né? Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício e compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like aqui e de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Como eu disse no início do vídeo, você pode também participar dos nossos cursos, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também concursos militares. E o link desses cursos fica na descrição do vídeo. Eu desejo bons estudos para você e a gente se encontra em uma próxima aula. E aí Obrigado.